Se algum dia fores desistar os azores, ficarás encantado Com aquela paisagem e a bela aragem, ficarás consolado Há com certeza muita beleza, mas ninguém me engana Que a coisa mais bela nos assos é ela, moça suriana Vem cá, vem cá, linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá, linda suriana Quero saber se queres viver comigo a tua vida Estou a dizer que eu quero viver contigo a minha vida Se fores a uma festa, assim como esta, me deita a atenção O mais que procurarás, nunca encontrarás o melhor coração Que lindas e famosas, sem ser a vaidosas, só maravilhas São com certeza, pouco mais, a beleza de todas as nossas ilhas Vem cá, vem cá, linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá, linda suriana Quero saber se queres viver comigo a tua vida Estou a dizer que eu quero viver contigo a minha vida Há com certeza, muita beleza Mas ninguém me engana Mas ninguém me engana Que a coisa mais bela Que a coisa mais bela Se quiser ela, a moça suriana Vem cá, vem cá Linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá, vem cá Linda suriana Vem cá, vem cá Linda suriana Vamos mostrar como se deve dançar, a suriana querida Vem cá Vem cá, vem cá Linda suriana Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá